Sendo obrigada a trocar seu amor Pela grande dor que hoje estou sentindo Eu sei que por fora eu estou sorrindo Mas sei que por dentro eu estou mentindo É quase loucura o meu proceder Pois sem você sou uma vida morta Para não morrer de saudade e paixão Atravesso o rádio com esta canção Estou implorando pela sua volta Vai, vai canção sofrida Vai dizer a ela Que o prato me consome Vai, canção mensatilha Atravesso a fronteira E salve a vida desse pobre homem Vai, canção mensatilha Atravesso a fronteira